Ó, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Três Lagoas vai realizar nesta quinta-feira uma campanha lá no Balneário Municipal. A Ana Cristina Santos tem as informações. Bom, nesta quinta-feira tem início o torneio de pesca esportiva em Três Lagoas e também, gente, nesse mês de maio é um mês voltado para a conscientização, para o enfrentamento ao abuso e a exploração sexual infantil. Durante este mês, várias ações vão acontecer em Três Lagoas, inclusive já iniciando agora no torneio de pesca. Para a gente falar sobre essa ação exclusivamente no torneio de pesca, eu converso agora com a Fernanda Gomes, que é pedagoga do CREA. Fernanda, fala para a gente um pouquinho dessas ações que acontecem nesta quinta. Isso. Não só na quinta, mas em todos os outros dias do torneio de pesca esportiva, o CREA vai estar lá com uma barraca e nessa barraca a gente vai estar realizando uma pescaria lúdica para as crianças estarem participando e nessa participação eles vão ganhar brindes alusivos à nossa campanha e também a gente vai estar fazendo uma panfletagem, vai estar entregando o folder informativo para os pais e para os transeuntes que estiverem participando do torneio. Isso é muito importante, até porque começa agora esse mês, conforme eu disse, é todo voltado para o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. É importante as pessoas ficarem atentas e colaborarem também nesse enfrentamento. Sim, com certeza. Inclusive o CREA vai estar fazendo diversas outras ações durante todo o decorrer do mês de maio, como a gente vai estar fazendo, por exemplo, palestras, palestras nas escolas, em empresas. Também teremos o dia D, que é o dia 16 de maio, que a gente vai ter a nossa caminhada Faça Bonito, que vai ser um trajeto ali da praça, da Igreja Matriz, até a Praça Ramstebit, que a gente vai estar falando sobre essa campanha e conscientizando e sinalizando ainda mais sobre ela. Quem quiser, então, participar, colaborar com vocês, pode, quem for ao torneio de pesca, passar lá no estande de vocês, pegar um panfleto ou nos demais dias. Com certeza. Obrigada, Fernanda. Imagina. Está aí a Fernanda Gomes, falando a respeito dessas ações que acontecem neste mês aqui em Três Lagos, começando já nesta quinta-feira, durante o torneio de pesca, um evento que atrai muitas pessoas, mas também não pode se esquecer dessas ações, dessas campanhas educativas, e essa é uma campanha muito importante que vai abordar a questão do abuso e da exploração sexual infantil. E quem tiver denúncia também de abusos, podem ligar no 190 ou procurar um dos CRAS ou CREAS de Três Lagos para denúncia. Eu volto aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.